O cara é aberto igual a esse não tem O cara é aberto igual a esse não tem Quer ficar com o dente pra, pra se experimentar Quer ficar com o dente pra, pra se experimentar Quer ficar com o dente pra, pra se experimentar Quer ficar com o dente pra, pra se experimentar